Salve, salve, amigos e guerreiros da Fiação, Martins, Dicas da Fiação, dando um aviso aqui, para você que está começando na Fiação e pretende comprar algum maquinário, a gente aqui abre espaço também para as pessoas que querem vender algum maquinário, a gente dá uma força devido aos inscritos que a gente tem no canal e alguns grupos que nós temos no Facebook, então a gente procura divulgar para ver se consegue vender os equipamentos dos colegas que estão querendo vender alguns equipamentos. Bom, então aqui é o Alessandro Silva, se alguém quiser entrar em contato com ele no telefone, eu vou deixar descrito aí na descrição também, mas o telefone é 3584287546, o nome dele é Alessandro Silva, e ele está vendendo uma fiadora de lâminas da Fiatec, ela é automática, 127 volts, está pedindo acho que 3 mil reais, tá bom? Então, e tem mais alguns equipamentos lá, você que está interessado aí, entre em contato no WhatsApp dele diretamente, fala com ele, tá? Pede informações lá, vê o que vocês fazem, equipamento muito bom, eu tenho uma máquina dessa, já faz uns 4 anos, nunca me deixou na mão, dá um resultado excelente nas minhas afiações, não tenho queixa, está uma máquina muito boa mesmo, da afiação côncava, e a dele com a facilidade que é automática, beleza? Tá bom, Alessandro Silva, telefone, o WhatsApp dele, 3584287546, fala com o Alessandro Silva, beleza? Eu vou estar deixando aí o vídeo mostrando a máquina que ele mandou para a gente, para vocês ficarem à par dela, tranquilo? Vamos dar uma força aí, vamos entrar em contato com ele aí, galera. Quem não estiver interessado, mas conheci algum colega que esteve interessado, está começando agora e quer adquirir uma máquina de qualidade, repassa o vídeo, fala para ele, entre em contato, manda entrar em contato com o Alessandro Silva, beleza? Valeu. Tá aí, ó, essa máquina aí da Fiatec, disco côncavo, ele não me passou o diâmetro do disco, mas eu acho que é mais do que 300, mas entre em contato com ele lá que vocês vão pedir melhores informações, tá bom? A carcaça toda enlata, os botãozinhos dela aí, ó, liga e desliga, 110 volts, tá? É lá o maquinário dos bracinhos automáticos, a base onde coloca as limas, as limas não, desculpa, as lâminas, tá? Tudo em perfeito estado de funcionamento, tá? É uma máquina muito boa, eu já disse, eu tenho uma, não automática, manual, mas porém, muito boa, dá uma qualidade de afiação excelente, tá? Há quatro anos que eu tenho uma dessa e nunca me deixou na mão, como eu disse aí. E pelo preço que ela está pedindo, eu acho um custo-benefício muito bom. Tá aí as fotos dela, tá? Então entre em contato com ele lá, com o Alessandro Silva, beleza? Tá aí, meu telefone 3584287546, tranquilo? Vamos que vamos repassar o vídeo aí, galera. Abraço e obrigado.